Olá, hoje eu quero falar sobre um livro de uma escritora neo-jolandesa chamada Janet Frame. One, two, three. A Janet Frame nasceu na Nova Zelândia em 1924, de uma família muito pobre. O pai trabalhava nas linhas de trem na Nova Zelândia e a mãe era empregada doméstica da casa da Catherine Manfield, talvez a escritora neo-jolandesa mais famosa hoje em dia. Desde muito cedo, a Janet Frame manifestou muita facilidade com a linguagem e manifestou também o prazer de brincar com a linguagem. Desde muito cedo, ela passou a escrever contos de poema. A Janet Frame era uma menina muito tímida, mas ao mesmo tempo ela sobressaía, porque ela era uma menina muito ruiva, com cabelo cacheado imenso. E ela também tinha problemas nos dentes. Como ela era muito tímida, ela se refugiava no livro, na literatura e na escrita. Desde muito cedo, a literatura e a escrita foram para ela um refúgio. Refúgio também contra a vida real, contra a realidade, porque ela vivia num meio muito pobre, o pai era muito violento, batia nas crianças. O irmão dela tinha epilepsia, ataques frequentes de epilepsia e apanhava do pai quando tinha ataques de epilepsia. E ela perdeu duas irmãs em episódios distintos, duas irmãs que se afogaram no livro. A Janet Frame escreveu 11 romances em vida. Foi descoberto o 12º romance após a morte dela. Esse romance é o único livro publicado da Janet Frame no Brasil. Foi traduzido como Rumo ao Outro Verão. E foi publicado sem autorização. Uma publicação posta. Ela escreveu também quatro coletâneas de contos, sendo que a primeira é o livro do qual vou falar hoje, A Lagoa. Também um livro de poesia, um livro infanto-juvenil e três volumes da autobiografia. E após a morte dela, além desse romance, foi descoberto mais um livro de poesia, muitos contos que foram publicados na Revisão New York. Em 1943, a Janet Frame inicia o curso para ser professora e, simultaneamente, ela faz cursos de letras inglesas, letras francesas e psicologia na universidade. Em 1945, ela inicia a prática como professora, dando aula numa escola local. Tudo ia muito bem. Até um dia, um inspetor de educação visitar a sala de aula dela e pedir para assistir a aula que ela estava dando, para verificar se ela realmente era uma boa professora. Ela entra em pânico, muito tímida, não consegue falar nenhuma palavra para os alunos, pede desculpas, pede licença aos alunos e ao inspetor, sai da sala, sai correndo e abandona a escola e nunca mais volta. Então, ela abandona esse curso de professora. E, a partir desse momento, ela entra num colapso nervoso, porque, ao mesmo tempo que ela se sente fracassada por não ter conseguido ser professora, e ela nunca quis ser professora, porque era muito tímida. Mas, como vinha de uma família muito pobre, ela entendia que essa seria a única opção dela para se sustentar. E, por ter largado esse curso de formação de professora, ela se sente muito fracassada. Ela nunca acreditou que ela pudesse sobreviver como escritora, que era o sonho dela. E ela entra num colapso nervoso. Ela continua o curso de psicologia. Logo depois, ela tenta suicídio, toma uma cartela inteira de aspirinas, mas nada acontece. Ela acorda apenas com uma grande dor de cabeça. E, como ela continua o curso de psicologia na universidade, ela escreve um ensaio sobre essa tentativa de suicídio. Os professores leem aquilo e ficam preocupados. E mandam que ela seja consultada na aula psiquiátrica do hospital local. E lá, ela fica em observação. Internada no hospital local, a Janet Frame passou a fazer terapias. E foi erroneamente diagnosticada como portadora de esquizofrenia. Na autobiografia dela, a Janet Frame relata que esse diagnóstico, naquele momento de colapso nervoso, parecia ser uma tábua de salvação. Por quê? Ao mesmo tempo que ela não precisava se jogar, enfrentar a realidade, procurar um emprego, sendo portadora de uma doença ambiental, ela também não precisava voltar pra casa como uma fracassada. Então, ela via na internação psiquiátrica e nesse diagnóstico, uma fuga, uma válvula de escape da realidade, assim como a literatura havia sido na infância dela, essa válvula de escape. O lado negro do diagnóstico só veio depois, quando ela foi internada num hospício e lá permaneceu por oito anos, sofrendo pelo menos uma vez por semana choques elétricos como parte do tratamento. Essa atmosfera de pesadelo do hospício e da loucura é muito bem relatada nos contos e romances da Janet Frame. A Janet Frame relata esse período de oito anos que ela viveu em hospícios como o período em que ela visitou o território da solidão. Esse território que, como o da morte, do qual poucas pessoas voltam, e quando voltam, elas voltam carregadas de tesouros e pesadelos que elas levam pro resto da vida. Ela estava pra sofrer uma lobotomia como parte desse tratamento, quando o primeiro livro de contos dela, que foi publicado, recebeu um prêmio, que é justamente o livro que eu queria mencionar hoje, que é o Alagoa. É uma coletânea de contos que recebeu um prêmio nacional na Nova Zelândia. E aí o médico leu no jornal que esse livro tinha sido premiado e cancelou a operação de lobotomia que estava planejada pra Janet Frame em poucos dias. Bom, a literatura se tornou então uma salvação pra ela. E só então ela voltou à vida. Ela foi liberada da internação no hospício, passou a viver na casa de um escritor, que então passou todas as macetes de escrita mesmo, pra que ela pudesse aprender como viver como uma escritora na Nova Zelândia. E aí com a ajuda desse escritor, a Janet Frame conseguiu uma bolsa e viajou pra Europa. Antes disso, em 1956, ela publicou o primeiro romance, Ouse do Cry, que eu peguei na biblioteca pra ler. Que é um relato também da infância dela. Bom, é uma ficção com traços autobiográficos. A Janet Frame ficou sete anos na Europa, foi o período mais produtivo dela. Ela viveu em Londres, viveu na Espanha, publicou uma série de romances e também contos. Ela publicou o romance Faces na Água, no qual ela relata o período que ela viveu no hospício. É novamente uma ficção com traços autobiográficos. Publicou contos como, por exemplo, os filmidos nesse livro. Agora você está entrando no coração humano. Contos extremamente pesados, sobre o contato com a loucura, muito intenso. Pra quem já leu A Redoma de Vidro, da Silvia Plé, e ficou sufocado, e sentiu o sufocamento da loucura, não pode ler a Janet Frame, porque é ainda pior, ainda mais intenso, ainda mais direto, do que o livro da Silvia Plé. E ela publicou ainda, no início da década de 80, uma autobiografia, em três volumes. Essa é a coletânea dos três volumes. Essa autobiografia foi filmada em 1990 pela Jane Campion. É uma diretora neozelandesa. Ela dirigiu, por exemplo, um filme lindo chamado Adul Pian. E adaptou o livro da Janet Frame e dirigiu o filme chamado Um Anjo à Minha Mesa. Esse filme foi muito premiado, inclusive no Festival de Veneza, de 1991. E é um filme muito bacana. Janet Frame foi cogitada para o prêmio Nobel em 1998 e em 2003. E ela morreu em 2004, de leucemia. O diagnóstico de esquizofrenia foi negado na década de 60, quando ela submeteu a novas consultas em Londres. E em 2007, após sua morte, saiu um novo diagnóstico que talvez ela sofresse de uma forma de autismo e episódios de depressão. O livro Alagoa, o primeiro livro publicado pela Janet Frame em 1951, que é essa coletânea de contos que a salvou de uma lobotomia, então a literatura como salvação, é um livro muito legal, de prosa poética. Ela é classificada, muitas vezes, como realismo mágico. A linguagem é extremamente musical e é especialmente uma linguagem de uma criança. Há muita repetição e há muito ritmo e até mesmo aliterações. Na linguagem dela é em inglês. São 24 contos bem curtos, você lê em uma sentada. E os temas da Janet Frame são desde a infância, rememoração da infância, até mesmo a loucura e a solidão. E ela polariza, ela trabalha em diversos polos. Loucura, sanidade, isolamento, necessidade de reconhecimento, sonho e realidade e ausência de fronteiras entre sonho e realidade, ausência de fronteiras entre a sanidade e a loucura. Esses são temas muito queridos nesse livro e no restante da obra da Janet Frame. Ela trabalha com diálogos interiores e mudanças constantes de perspectiva. Então, é uma polifonia os textos dela. O personagem fala, o narrador fala e os dois se misturam. A Janet Frame dizia que ela não era escritora, ela era apenas uma pessoa atormentada que precisava, de qualquer jeito, escrever sobre seus forminhos. O último conto do livro A Lagoa é um conto metalinguístico intitulado Minha Última História. E aí, a última linha desse conto é eu acho que eu devo ter sido congelada por dentro com nenhum coração do qual se possa falar. Eu acho que eu tenho o jeito errado de olhar pra vida. Esse livro é lindo, gente. Recomendo. Espero que vocês tenham gostado desse resumão que eu fiz sobre a Janet Frame. Obrigada. Tchau. Quero só mostrar uma foto dela que tá na autobiografia dela. Não sei se dá pra ver. mas parte do livro que tá na biblioteca da Carry. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL